Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E eu já vou largar aqui, mano, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui basicamente Olha só que coisa linda, arroba Rafa Nunes, enfim Mano, hoje a gente tá aqui, ó, pro circo dos Hokages, proibidão, uma wave trap do Sidney Scassio Eu ia falar nos beats, mas é na voz também, mano, Sidney Scassio nos beats e na voz também, mano Salve, salve pro mano Sidney, eu curto muito o seu trabalho, então é nóis, mano Eu não tô trazendo logo que sai, mano, porque tem muita coisa que tá acontecendo agora, começo do ano Até pegar o ritmo dos caras, né, mano? Enfim, enfim, galera, vamos reagir Já comenta aqui embaixo um outro rap pra gente fazer um reactzinho aí E lembrando que vai sair o Batalha de Trap Geek amanhã Então fica ligadinho no canal, né, então deixa muito like e já ativa o sininho Então bora lá pra mais esse react aqui, mudando a tela bonitamente Então espero que vocês gostem, então bora lá Só que é o Sidney, no beat, na voz também É que eu tô pixinho na parada, suitona danada, ela fica molhada Se for catum é rachida no watch, deixando as cachorras, tudo excitada Muito veloz, tipo um real minato, chegando, fodendo com as beats no tal Empilho o cash, só money pro alto, riroso em fase, sendo cacos empregado A vontade que nunca se apaga, quebro uma dara na porrada Se vejo um dia eu meto bala, tô bia cavando a sua vara E se for pra te entreter, eu mostro porque eu sou Hokage Passo um trap louco e ainda briso no freestyle Senhoras e senhores, é o escassi nesse hit Envolvendo a kunoite, sabe que ela não resiste Buscando um motivo pra fazer uma batida que chega pra te instigar nessa levada Você sabe que é o Cid que domina, faz um hit, tá deixando a sua primeira citada Meu jutsu de prazer, Kakashi é o mais brabão O Hotok é o Hokage que protege essa nação O Bito vai se foder, porque a Rin só me prefere De lado só no Shidor, ela adora e sempre me pede Mano, eu sou Narutin, mas chame de Narutão O Hokage mais bolado, as engana com tensão Eu já tô quebrando tudo, esses pela saco na infância criticando Mas não sabem, é de nada, hoje rouca que lendaram Eu sempre joguei no Raj, mano, tô falando sério Eu te quebro no combate E ela vai curar, mas só se tu for bem bonzinho Se não é porrada e ainda corta o seu pinto Cê não aguenta com a neta do mestre racheira A cena ingostosa quando mostra tu delira Ela tá por cima, você não entende Ela que te excita e ainda é muito inteligente Não pense que é fácil, pra você conquistar Lá, de sunat pra barra, a Hokage mais linda Sinto minha parada, a soitona danada, ela fica molhada Se focar tom é racheira no auge, deixando as cachorras Tudo excitada, muito veloz tipo um real minado Chegando, fodendo com as beat no tal Empilho o cash, só money pro alto Rirôs envazendo o caco desempregado A vontade que nunca se abaga Quebra uma dara na borrada Se vejo um dia eu meto bala Tô via cavando a sua vala E se for pra te entreter Eu mostro porque eu sou Hokage Passou um trap louco E ainda abriso no freestyle Cara, ficou legal esse proibidão, mano Circo dos Hokages proibidão, mano Cê é louco, mano Eu curti a Fu Na moralzinha mesmo Vamos ver, vai aparecer mais alguma coisa ali É só o final do beat Enfim, mano Mano, o Sidney de cabelinho novo Cabelinho na régua, mano Ali ó, bigode infinito Cabelinho na régua, mano Curti, curti Enfim, galera Vamos voltar aqui pra tela cheia E dar o nosso feedback, né Eu sei que eu já falei que eu gostei Mas, mano, eu curti Assim, ó É o proibidão mais 18, né, mano Vamos convenhamos Mas é uma wave trap Wave trap, é legal, né Wave trap Que o Sidney faz, mano É a vibe do mano Sidney ali E eu curto demais É diferente de todos os outros Enfim Eu espero que vocês tenham gostado, né, galera Mais uma vez Peço que me sigam no Instagram E o arroba Rafa Nunes apareceu do Basicabeto Tá aqui, ó Enfim E, mano, eu só tenho que dizer Comentem o que vocês acharam Desse proibidão E já me indiquem Um outro rap Pra fazer react aí, beleza? Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal E agora Rumo aos 100 mil inscritos Vem comigo, família É nóis Tchau, tchau